Salve família, gol do Luquita da galera, como já apareceu aí no início do vídeo galera, gol do Tottenham 1x0 contra o fortíssimo Norwich O Tottenham desceram o treinador Antônio Conte e agora brilhando a estrela do Lucas Moura Galera, eu gosto particularmente, eu gosto muito do Lucas Moura O Lucas joga demais, o meu próximo vai vir na seleção, pra mim é o cara mais injustiçado aí da era Na seleção brasileira E família, esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixa o likezinho E também, se inscreve aí no canal família Se inscreve ali rapidinho, dá o cliquezinho ali Que isso vai me ajudar demais, beleza? Então tamo junto, falou e até o próximo vídeo Salve, salve galera Você quer ganhar dinheiro em dólar, através da internet Ou até mesmo viver de internet, trabalhando de sua casa Ou em qualquer lugar do mundo, usando seu celular ou seu computador Então não perca tempo, acesse o link da descrição